Pois é, pessoal, parece que o recado do Paulo Guedes foi ouvido na França, hein? A Europa procurou o Brasil para retomar as negociações do Acordo Mercosul-Comunidade Europeia. Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Lufi77, Luou e várias outras pessoas. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A Comunidade Europeia procurou o Brasil para reestabelecer a negociação de acordo com o Mercosul. Vocês lembram dessa história? O Brasil vinha negociando esse acordo com o Mercosul há muito tempo, faz mais de 20 anos. Desde que a Comunidade Europeia surgiu, que o Mercosul surgiu, eles já começaram logo no início a negociação desse acordo de cooperação. É um acordo interessante por vários aspectos para ambos os lados. Por quê? Porque, bom, livre comércio é sempre bom. É o que eu falo para vocês. O que gera riqueza é troca voluntária. É você comprar e vender coisa com as outras pessoas. É isso que gera riqueza numa sociedade. Então, um impacto, um acordo de livre comércio que diminua tarifas de importação, que tire barreiras, que facilite o Brasil e a Europa venderem e comprarem coisas um do outro, isso é sempre uma coisa positiva para os dois lados. Não tem esse negócio de ficar com medo. Ah, não, porque aí vai quebrar a empresa aqui no Brasil. Cara, se quebrar alguma empresa aqui no Brasil é porque a empresa é mal gerida, é empresa que não deveria existir mesmo, deveria quebrar, é o certo. Então, bom negócio sempre é. Agora, o problema, o grande problema desse acordo é aquele que a gente fala, né? É o pessoal lá na Europa pensando a mesma coisa. Ah, mas e se quebrar meus fazendeiros aqui? Porque você sabe, a agricultura no Brasil, hoje em dia, é extremamente competitiva. É muito mais barato do que em qualquer outro lugar do mundo, talvez com exceção dos Estados Unidos. Então, mesmo com todos os empecilhos que existem aqui no Brasil, o fato do pessoal ter automatizado a agricultura, ter feito toda a parte de mecanização da agricultura, tornou ela muito mais resistente ao grande imposto que existe no Brasil, ao grande custo do Brasil, que é a CLT, que é a relação trabalhista. Então, essas fazendas todas enormes, tem pouquíssimos empregados. Então, isso gera uma... E além das outras condições, o Brasil tem um clima propício, tem muita terra, a terra é relativamente barata, enfim, tem todo um conjunto de fatores aí que torna a agricultura brasileira extremamente competitiva. E aí, lá na Europa, o pessoal tem muito esse problema, particularmente os agricultores franceses que temem perder mercado com a competição dos alimentos brasileiros. Só que o que acontece é justamente isso. Recentemente, em função da guerra, a França parou de comprar muita coisa da Rússia. E a Ucrânia, como está sendo atacada pela Rússia, também diminuiu muito suas exportações. Então, o que está acontecendo lá na Europa? Teme-se que a comida suba de valor, fique muito cara. E é nesse sentido que o pessoal está querendo conversar com o Brasil novamente, de estabelecer esse pacto, esse acordo de livre comércio. É uma coisa positiva, como eu falei. Eu acho que também, da mesma forma, Ah, empresário brasileiro quebrou porque não aguentou competir com a empresa europeia. Da mesma forma, tem que quebrar mesmo. Mas, da mesma forma, o cara lá na Europa que não consegue competir com o alimento brasileiro tem que quebrar também. Ou então, o governo dele dá dinheiro para ele, faz o que quiser. O problema é, não pode... Ah, não, vamos botar imposto de importação, vamos dificultar a importação para privilegiar a indústria local, ou não sei o que lá, o produtor local. Não, não tem que ter nada disso. Tem que ter livre comércio porque todo mundo sai ganhando no final quando tem mais comércio. Enfim, é uma excelente notícia isso, mas a gente sabe como é que é isso. Em 2019, depois de anos e anos de tentativa de assinar, o governo Bolsonaro conseguiu assinar esse acordo. Sim, foi mérito do governo Bolsonaro, porque esse acordo estava para ser assinado há 200 mil anos atrás e ninguém tinha o cacife de ir lá e bancar isso. Mesmo o Lula, os governos de esquerda aqui no Brasil, durante o tempo todo que o PT esteve no poder, eles ficavam nesse negócio. Ah, não, tem que proteger a indústria nacional. Na verdade, o que eles querem é socialismo, então eles querem mesmo é protecionismo, é fechar o país. Então, no final das contas, não se esforçaram para fechar isso. Foi o Bolsonaro quem foi lá e fechou o acordo. Só que no momento que fechou o acordo, aí o pessoal, principalmente o que eu falei, grupos de interesse, tanto o pessoal da esquerda europeia, que tem muita gente que apoia o Lula, jornalistas, aquele pessoal todo lá na Europa, e, lógico, os agricultores europeus também acabaram levantando a voz. Falando, não porque Bolsonaro, porque tem incêndio na floresta. E como é que ficou isso em 2019? Foi aprovado pela comunidade europeia, só que agora faltam os países sancionar. E a França, particularmente, é quem está embarreirando esse negócio. Então, ou seja, no final das contas, a gente fala comunidade europeia versus Mercosul, mas, na prática, o que está pegando é França versus Brasil. É a França que tem realmente um protecionismo muito grande com os agricultores locais, tem uma pressão muito grande deles lá, e, particularmente, com o Brasil. E aproveitaram esse negócio, o pessoal da esquerda, para tentar botar a culpa no Bolsonaro. Então, o motivo deles não fecharem o acordo em 2019 lá na França foi justamente a questão dos agricultores franceses. Mas, como eles não podiam dizer que era isso, disseram que era por causa das queimadas na Amazônia, lembra aquele negócio todo, né? E daí, a França queria um acordo à parte dizendo que assinaria isso se tivesse um compromisso brasileiro de diminuir queimada e coisa e tal. Só que isso nunca andou. E Bolsonaro deixou bem claro que não, que não vai assinar mais nada. O acordo já foi aceito, se vocês quiserem bem, se não quiser, também deixa pra lá. E, inclusive, foi o tema do Paulo Guedes, que falou recentemente, a gente falou sobre isso, que, olha só, é melhor a Europa começar a tratar o Brasil bem, porque, senão, a gente vai ligar o foda-se. A Europa está ficando irrelevante para o Brasil. Então, ela não quer o acordo? Então, deixa pra lá mesmo, né? Só que, é aquilo que eu falei, né? Juntou a guerra, juntou um monte de preocupação lá na Europa, o pessoal resolveu dar uma segunda olhada para esse assunto e parece que está rolando negociações, neste momento, entre diplomatas brasileiros e europeus acerca desse acordo. Se vão aceitar, se vai fechar o acordo que já estava fechado ou se vai haver alguma concessão adicional, a gente não sabe. O fato é, como eu disse, o que que tinha? Tinha um acordo que já estava fechado em tese. Só que lá na Comunidade Europeia, como é que funciona? Você assina um acordo com a Comunidade Europeia e depois cada país tem que sancionar esse acordo. E alguns sancionaram, outros não, mas o acordo só começa a valer quando todos sancionarem. E a França, particularmente, é quem está embarreirando. Parece que a Bélgica também, mas a França é o ponto principal nessa discussão, né? E está havendo uma negociação. Pode ser que exista algum avanço nisso daí, justamente porque o pessoal lá na Europa está com uma dificuldade maior em função da retirada da Rússia do mercado lá. A Rússia também é uma grande produtora de alimentos, ela também produz muito trigo, tem, embora exista uma grande parte da Rússia que seja muito gelada para isso, mas ela tem também uma parte significativa de terras cultiváveis, né? Que são, que produzem muita coisa. E a Europa, por força das sanções, está evitando comprar essas coisas da Rússia, daí a necessidade de comprar de outro lugar. Não há lugar melhor que o Brasil, né? Então, essa é a conversa. Estão negociando, talvez tenha que incluir alguma coisa nesse acordo. Bolsonaro falou que não vai incluir, não, que o acordo já foi aceito, é aquele acordo que tem lá. A gente pode negociar que, ah, vai ter um outro acordo depois com a questão ambiental. Beleza. Mas condicionar uma coisa à outra, ele falou que não aceita. Mas estão negociando, estão sentando, né? Esse tipo de coisa, às vezes negocia, bota uma coisinha lá, enfim. Vamos ver como é que anda isso daí. Mas o mais engraçado é você ver o pessoal aqui da jornalista Marcela Ailes, que eu não duvido nada de ser brasileira. Se não for brasileira, é da esquerda europeia, né? Porque ela fala aqui que não, que houve declarações de que o membro do parlamento, a Ana Cavanzini, toda vez essa Ana Cavanzini, é uma esquerdista lá do parlamento europeu, falando que não, que só vai assinar com o Brasil se não tiver com o Bolsonaro. Não há maneiras desse acordo passar enquanto o Bolsonaro estiver no governo, não sei o que lá, coisa e tal. Mas aquele negócio, ela, como sendo uma parlamentar da comunidade europeia, isso já passou pela comunidade europeia. Agora a questão são os países. Então, na verdade, é bravata desse pessoal, no final das contas não vai mudar em nada isso daí, né? E aí ela dá a entender aqui que, na verdade, olha só. Ah, é por quê? Por que que tá querendo voltar a conversar? Porque vai haver eleição e o Lula tá na frente. Então, o Lula aceita reabrir as negociações pra incluir a questão do ambiente nesse acordo. O Bolsonaro disse que não aceita. Até porque a negociação já foi fechada, já foi fechado o acordo, né? Então, essa é a situação. Só que eles se entregam aqui, né? Porque, pô, estão tentando entender, dando a entender que não, que estão reabrindo porque o Lula vai ganhar a eleição, então eles já estão contando com isso. Só que isso é uma contradição, porque para pra pensar. Se o Bolsonaro falou que não vai reabrir negociação, e o Lula falou que vai, e eles acham que o Lula vai ganhar, então qual é o problema? Ou seja, espera três meses. Esses acordos, isso aqui não é coisa rápida, gente. Esse tipo de acordo, mesmo que aceitem tudo, que fechem tudo, isso é coisa pra fazer efeito daqui a cinco anos. É uma coisa positiva, extremamente positiva, como eu disse. Mas não é coisa pra agora. Não seriam seis, oito meses de tempo que fariam diferença. Ou seja, se eles realmente tivessem reabrindo negociação por causa de Lula e coisa e tal, eles esperariam o Lula entrar, né? Se eles acham que o Lula vai ganhar, eles esperam o Lula entrar e pronto. E aí o Lula vai fazer tudo conforme eles querem, né? Até porque eles estão fazendo uma força danada pra eleger o Lula aqui, principalmente a esquerda europeia tá fazendo uma força danada pra isso. Só que o que mostra nesse caso é justamente que não. Eles iniciaram agora justamente pelo que o Paulo Guedes falou. Paulo Guedes falou, olha só, o negócio é o seguinte, meio que foda-se. Ah, não quer, não quer. Então tá, tchau, um abraço. Vai com Deus. E não tem nada a ver com eleição, com Lula, Bolsonaro, Chipreco. Isso tudo é desculpa desse pessoal. A questão toda é o protecionismo dos fazendeiros lá na França, só que eles estão com esse problema em virtude da guerra, em virtude da falta de alimentos lá. Então é esse o contexto em que esse acordo tá sendo reaberto e tá sendo reexaminado. Vamos ver se sai. Se não sair também, a verdade é que eu tô na onda do Paulo Guedes, meio que foda-se. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.